Agora eu sei Mas você, mesmo assim, só me fez chorar Vou cantar De alegria Não quero mais seu amor Agora eu sei Eu quero, 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 quero dizer Que vivo agora muito bem sem você Vou cantar De alegria Não quero mais seu amor Agora eu sei Agora eu sei Sei, sei, sei Agora eu sei Tudo eu me dei Tudo eu me dei Agora eu sei Sei, sei, sei Agora eu sei Tudo eu me dei Tudo eu me dei Agora eu sei Tudo eu me dei